Jesus Cristo Ainda vivo matemática de sangue que já aprendi Quem calculou o valor de Cristo sabe o valor de X Mais poderoso pra salvar sua vida, irmão Mais do que a automática de repetição no negocio O Senhor por nada desse mundo Quem não tem medo de perder, Jesus já perdeu tudo Mas se por amar a Cristo alguém perder a vida Acabou de encontrar aquilo que queria Não são apenas palavras, mas sabedoria Sua garantia é espírito e vida O comédia só ouve, o sábio pratica Não despreza a correção do autor da vida Você pensou no que eu disse, ele é o autor da vida Você pensou no que eu disse, ouve e pratica Cê tipo aquele que edifica a casa sobre a rocha O rio e a correnteza vem, mas ela suporta O poder da tempestade intensa não lhe toca Mas é claro que o comédia nunca se importa Entre as fezes e um banquete ele come a bosta Amam muito mais as trevas do que a luz O calibre não tem nem terá Mas poder que Jesus pede aqui os construtores ignoraram Veio para o que eram seus, mas eles rejeitaram A graça que era para todos eles recusaram É um infeliz jogando fora o bilhete premiado O bilhete premiado Cê tipo aquele que edifica a casa sobre a areia Que não pode resistir a mais fraca correnteza Grande ruína, grande ruína De quem ouve a palavra de Deus e não pratica Grande ruína, grande ruína De quem ouve e não pratica De quem não confia Confia no dinheiro, mas não confia em Deus Confia no chegado, mas não confia em Deus Confia muito mais no rap do que em Deus Confia muito mais na Glock do que em Deus Confia mais em qualquer coisa do que em Deus Quem construiu sobre a areia sempre pereceu A presa que escapou da fera, quem o protegeu Lugar remoto, aquela planta nunca conheceu O presidente mesmo assim a chuva desceu Os lírios não tem uma Glock, mas estão vestidos Nem Salomão em sua glória se vestiu tão lindo Os pássaros não tem desconto, mas se alimentaram O segredo é poderoso, eles confiaram Eles esperaram e acreditaram Aqueles que tem fé em Cristo sempre serão salvos Aqueles que tem fé em Cristo sempre serão salvos Aos que pediram a Deus por mim meus agradecimentos Aos que queriam me ver prostrado Eu só lamento Vai, sem medo Vai, sem medo Quando o bicho tá pegando o que é cristão não foge Vai, sem medo Vai, sem medo Ninguém entra, ninguém sai, se prepara pro sacote Vai, sem medo Vai, sem medo Quando o bicho tá pegando o que é cristão não foge Vai, sem medo Vai, sem medo Ninguém entra, ninguém sai, se prepara pro sacote Danos, perdas, prejuízos, instinto assassino Destino sombrio, refém da insônia, já tem três noites Senti a vida murchada, tipo as flores Tão lento, tão cinza, indefinível O frio fatal, o sorriso maldito O vestígio do ódio, um quarto vazio Tá perto demais do imprevisível Cancela o pedido, depois eu explico Em nome do pai, em nome do filho, em nome do santo espírito A noite bem mais escura que a consciência de Judas São poucas respostas, muitas perguntas Mais perigoso que um beijo, o plano quase perfeito Predador sanguinário, o poeta inspirado Feijão e arroz em um prato, um momento tão aguardado Me responde, chegado, o que custa mais caro A bala perdida ou a fala perdida Na guerra dos conselhos, tantas e tantas vítimas Você pode ser o esperto dos espertos O certo dos certos, o perfeito predileto De vossa excelência, eu aqui nem chego perto Nem me atrevo a tentar, com certeza deixo quieto Se minha vida é um livro aberto, se o papa aqui é reto Golias sente o gosto do poder sagrado Faz o fraco vencer o pesadelo do incrédulo Deus pra alguns é uma luz, pra outros um mistério Mentiras, verdades são tão parecidas Sempre o mesmo problema, memórias antigas Faz a descoberta macabra, o melhor pro final Espera boas notícias mesmo sem ter um sinal A fé cega, a faca molada O inferno todo contra mim aí não pega nada Pode até achar piada, mas eu levo a sério Deus pra alguns é uma luz, pra outros um mistério Pra outros um mistério Vai! Sem medo! Vai! Sem medo! Quando o bicho tá pegando o que é cristão não foge Vai! Sem medo! Vai! Sem medo! Ninguém entra, ninguém sai, se prepara pro sacote Vai! Sem medo! Vai! Sem medo! Quando o bicho tá pegando o que é cristão não foge Vai! Sem medo! Vai! Sem medo! Ninguém entra, ninguém sai, se prepara pro sacote Vai! Sem medo! Vai! Sem medo! Quando o bicho tá pegando o que é cristão não foge Vai! Sem medo! Vai! Sem medo! Ninguém entra, ninguém sai, se prepara pro sacote Vai! Sem medo! Vai! Sem medo! Quando o bicho tá pegando o que é cristão não foge Vai! Sem medo! Vai! Sem medo! Vai! Sem medo! Quem entra ninguém sai, se prepara pro sacode